No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa terça-feira, 22 de março, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia de alegria, nesse dia de confiança, nesse dia que o Senhor fez para nós. Tomo posse de todas as graças que Deus tem para a minha vida, nessa terça-feira, e você deve fazer a mesma coisa. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te levante, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê força e coragem para que nessa terça-feira tu possa vencer, e vencer sempre, não no teu nome, não pelas tuas forças, mas no nome poderoso de Jesus Cristo, pela força de Jesus Cristo. Abraçando você que está em casa, você que está trabalhando, você que está na estrada, você que movimenta esse país, que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos os ouvintes que me acompanham para essa rede maravilhosa de 400 emissoras de rádio. Que o Senhor esteja nos abençoando, nessa terça-feira, você do Sistema Renascidos em Pentecoste. Eu sou o Padre Moacenastácio, da Comunidade Renascidos em Pentecoste, e falo daqui de Brasília, do Centro de Evangelização, dessa terra de Nossa Senhora da Primavera. E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor, por esse dia, esse grande dia que nós temos na nossa frente. Talvez o programa vai passar na sua emissora, eu não sei que hora, mas aonde você estiver, que Deus te abençoe e louve o Senhor. Louve o Senhor, engrandeça o Senhor, bendiga o Senhor por tudo, pelas pequenas coisas e pelas grandes também. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, no vosso poder, na vossa graça e na vossa misericórdia, eu quero vos louvar, eu quero vos engrandecer, pelo vosso Espírito, que habita na nossa vida, pela força que o Senhor nos dá, pelo poder que o Senhor nos dá, pela graça que o Senhor está nos dando. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu quero vos louvar, eu quero vos engrandecer, eu quero vos bem dizer, pelo vosso poder, pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia, pelo vosso Filho, que deu a vida por nós, que veio para nos salvar, que veio para caminhar conosco, que veio para ficar conosco. Eu quero te louvar, Pai, porque tu escolherste Maria, a jovem de Nazaré, para ser a mãe do vosso Filho, e também a minha mãe. Eu quero vos louvar por isso, eu quero vos engrandecer, por todos os santos e santas, por todos os anjos, por todos aqueles que têm intercedido por nós. Eu quero vos louvar pela vossa presença na nossa vida, pela vossa presença na nossa saúde, espiritual e física, emocional. Eu quero vos louvar pela vossa graça. Louvado seja, exaltado seja, pelo nome de Jesus Cristo, pelo Senhor do céu e da terra. Eu quero te bem dizer. Eu quero te engrandecer, porque nessa terça-feira, eu estou caminhando contigo. Porque nessa terça-feira, eu estou na vossa presença. Porque nessa terça-feira, eu estou debaixo da vossa promessa. Eu quero te louvar por isso. Eu quero te bem dizer, pela graça do vosso Filho, Jesus Cristo, viver tão perto de nós, estar conosco em todos os minutos. Eu quero te agradecer, porque tu deste o teu Filho para morrer numa cruz, mas para ressuscitar, para abrir o céu para nós. Eu te louvo pela nossa fé. Eu te louvo hoje pela igreja. Eu te louvo pelos mandamentos, pelos sacramentos. Eu te louvo, Senhor, por esse grande mistério, por essa grande graça. Louvado seja, bendito seja, exaltado seja pela vossa promessa. Glorificado seja pelo vosso nome. Bendito seja, porque nesse dia, eu me sinto confostável, transformado, amado por ti. E eu tomo posse desse amor cada vez mais. Eu tomo posse da vossa presença. Eu tomo posse da vossa graça. Porque eu quero te louvar nessa terça-feira, pelo vosso perdão, pelo vosso amor, pela vossa compreensão. Passei anos no deserto, pra chegar a Canaã. Minha terra prometida, terra de uma nova vida, livre da escravidão. aprendi que as batalhas, eu as venço no Senhor. Sustentado por sua graça, revestido da curaça, dando bratos de louvor. O mesmo ontem, hoje e sempre, não há outro Deus igual. Vou celebrar dias de glória, uma nova trajetória, tocar o sobrenatural. Muralhas caíram, dias de glória, então, eu vivei, eu vivei. Pai a proclamar, meu Deus abriu o mar, deserto já passou, vitória e fim chegou. Aprendi que as batalhas, eu as venço no Senhor. Sustentado por sua graça, revestido da curaça, dando bratos de louvor. O mesmo ontem, hoje e sempre, não há outro Deus igual. Vou celebrar dias de glória, uma nova trajetória, tocar o sobrenatural. Muralhas caíram, Muralhas caíram, dias de glória, então, eu vivei, eu vivei. Para proclamar, meu Deus abriu o mar, deserto já passou, vitória e fim chegou. Você está acompanhando o programa Caminhando com Jesus Cristo. Reze com o Padre Moacir Anastácio. E assim eu te convido a louvar o Senhor, agradecer o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito na tua vida. Deus tem feito muito por ti. Deus tem te dado o dom da vida. Esse dom que você tem de estar vivo, é Deus que te deu, é Deus que mantém essa graça em você, é Deus que mantém o seu poder em você, é Deus que mantém você respirando, é Deus que mantém você sentindo, é Deus que te mantém. Então louve o Senhor por isso, bendiga o Senhor por isso, exaltado seja o Senhor por isso, engrandecido seja o Senhor por isso. Por isso eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso Salvador, porque tu és o nosso Redentor. Que a força poderosa do vosso nome venha nos transformar, venha nos santificar e venha nos ajudar. Meu Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, que vejamos a vossa graça, que vejamos a vossa fitalidade, que vejamos o vosso poder, que vejamos o vosso perdão, que vejamos a vossa graça. Meu Senhor e Deus, eu te bendigo, eu te engrandeço, eu te louvo, porque tu és o Senhor, porque tu és o Salvador, porque tu és o nosso Redentor, porque tu és o nosso Deus, o nosso único Deus. A glória que virá, a glória que virá, Sabe, pois, um novo tempo chegará, sua chequina invadirá este lugar. Estamos ansiosos pela Tua volta, queremos ter Tua presença, aqui, a igreja reunida, hoje clama e chora, meu Deus, não demora, venha habitar aqui, Se Deus agir, quem impedirá, a sua mão, a terra abalará, se Deus quiser, Ele vai fazer, Ele sem poder, se Deus agir, quem impedirá, a sua mão, a terra abalará, se Deus quiser, Ele vai fazer, Ele sem poder, Ele sem poder, Ele sem poder, Sabe, pois, a glória que virá, superará, a glória que virá, Sabe, pois, o tempo chegará, sua chequina invadirá este lugar. Estamos ansiosos pela Tua volta, Queremos ter Tua presença, aqui, a igreja reunida, hoje, quando chora, meu Deus, não demora, venha habitar aqui, se Deus, se Deus agir, quem impedirá, a sua mão, a terra abalará, se Deus quiser, Ele vai fazer, Ele sem poder, eu sou herói, para, parei, quemer, todas as nações, afluirão riquezas, de todos os povos, e encherei da minha glória, esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, o esplendor, desta última casa, será maior que o da primeira, para reinar a paz, neste lugar, Quero ainda te pedir ajuda, para continuar, fazendo, essa obra de Deus, nessa terra, de Nossa Senhora da Primavera, e eu preciso, da Tua ajuda, então venha nos ajudar, venha participar, nós temos, celebrações, toda quarta, toda quinta, aliás, nós temos, o dia inteiro, de adoração, você pode nos acompanhar, pelas redes sociais, você pode nos acompanhar, pelo Sistema Renascido, de Pentecoste, na quarta, temos Missa de Libertação, às dezenove horas, quinta-feira, a gente começa também, às oito horas da manhã, terminamos com a Missa de Cura, mas temos tantos eventos, aqui já no Centro de Evangelização, e você pode nos acompanhar. Caminhando com Jesus Cristo, no ar, doe qualquer valor, na Caixa Econômica Federal, Agência 2399, Conta Corrente, 3287, dígito meia, Operação 003, contamos com a sua ajuda, acesse, renascidosempentecostes.com, abra o seu coração, para acolher, a palavra, que é a luz, para a sua vida. Amados irmãos e irmãs, nessa semana, nós estamos meditando, o capítulo, onze, da Carta aos Hebreus, dessa linda Carta aos Hebreus. Dando continuidade, na nossa meditação, de ontem, a palavra de Deus, nos diz, ora, sem fé, é impossível, agradar a Deus, pois, para se achegar, a Ele, é necessário, que se creia, primeiro, que Ele existe, e que recompensa, os que procura. Pela fé, na palavra de Deus, Noé, foi avisado, a respeito, dos acontecimentos, imprevisíveis, e cheio, de santo temor, construiu a arca, para salvar, sua família. Pela fé, Ele condenou o mundo, e se tornou, herdeiro, da justificação, mediante a fé. Pela fé, que Abraão, obedecendo, ao apelo divino, partiu, para uma terra, que devia receber, em herança, e partiu, não sabendo, para onde ir. Com a palavra, Padre Moacir Anastácio, a força, que vem da cruz, para você. Amados irmãos, irmãs, essa palavra de Deus, para mim, e para você, nos fala, daquilo que nós devemos ter, e se não temos, temos que pedir. Nós precisamos, crescer na fé. Não adianta, crescer somente, corporalmente, ou intelectualmente. É preciso, crescer na fé. E a palavra de Deus, nos diz, ora sem fé, é impossível, agradar a Deus. como você vai, agradar a Deus, se você não acredita nele. Se você acredita, na lua, se você acredita, no sol, se você acredita, em tantas outras coisas, ou seja, se acredita, na criatura, mas não acredita, no criador. Eu vejo tanta gente, se agarrando, com as árvores, eu vejo tanta gente, se agarrando, com a terra, eu vejo tanta gente, fazendo movimento, para salvar a terra, e o criador da terra. E o criador da terra, amado, você tem honrado, o criador da terra? Esse dia, nós tivemos aqui em Brasília, cantores, artistas, defendendo a terra. Defenda a terra, tudo bem, pode defender a terra, mas eu nunca vi, essas pessoas, falando daquele, que nos deu a terra. Ora, a fé, sem fé, é impossível, agradar a Deus. pois para se achegar a Ele, primeiro é necessário, que acredite, que Ele existe, e que recompensa, cada um, que acredita nele. Pela fé na palavra de Deus, Noé, foi avisado, do de novo. E na fé, esse homem, construiu uma arca, para salvar, sua família. Na fé, ele salvou, aqueles, que nem acreditavam. Ele acreditou, e por isso, ele buscou, e por isso, ele fez uma arca, e na arca, ele salvou a humanidade. E na arca, ele salvou-se, a si próprio. A palavra de Deus, nos diz, cheio de santo temor, construiu a arca, para salvar, sua família. Pela fé, condenou o mundo, e se tornou herdeiro, da justificação. Pela fé, e somente pela fé, Abraão partiu, em busca de uma terra, que Deus lhe prometeu. Ele mesmo, não sabia onde, mas na fé, ele habitou, nessa terra. Obedecendo, o apelo divino, partiu para uma terra, que devia receber, em herança, e partiu, não sabendo para onde, mas Deus diz, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua família, sai do meio dos teus, sai da tua segurança. Esse homem, já era velho. Esse homem, já era velho, com uma esposa velha, mas ele não duvidou. Ele simplesmente, largou o que ele tinha. Ele saiu de um, e partiu. E partiu, e entrando no deserto, ele foi habitar, numa terra, aonde existe hoje, o seu descendente, o povo de Israel. Mas ele saiu, de lá do Iraque, hoje Iraque. Ele saiu de Ur, hoje capital do Iraque, Bagdá. E foi para a terra, de Israel, aonde está Jerusalém hoje. E lá ele viveu, com Isaac. E lá ele viveu com Sara. E lá ele cumpriu, toda a vontade de Deus. E por que fez isso? Porque ele acreditou, na palavra de Deus. Porque ele acreditou, na promessa de Deus. Porque ele acreditou, que o Senhor, era poderoso o suficiente, para fazer, o que fez. pela fé, pela fé, que Abraão, obedecendo, o apelo divino, partiu para uma terra, que devia receber, e herança, e partiu, não sabendo, para onde ir. E foi, pela fé, que ele habitou, na terra prometida, como, em terra estrangeira, habitando aí, com Isaac, Jacó, coerdeiro, da promessa de Deus. Nós devemos pedir, o Senhor, essa graça. Nós devemos pedir, o Senhor, esse dom maravilhoso, da fé. Porque pela fé, nós vamos vencendo. Pela fé, nós vamos conquistando, o céu e a terra. Quem tem fé, conquista. Quem tem fé, é vitorioso. Quem tem fé, espera. Quem tem fé, acredita. Quem tem fé, o problema é ter fé. É pedir, essa graça, como pediu o apóstolo Tomé. Senhor, aumenta a nossa fé. É porque ele tinha fé, ele largou tudo, para seguir Jesus Cristo, porque ele tinha fé. Mas agora ele pede, aumenta a minha fé. Aumenta. E nós que não temos fé, nós temos que pedir o quê? Senhor, nos dê fé. Senhor, nos dê essa graça, nos dê esse dom, porque nós temos que conquistar, nós temos que vencer, nós temos que progredir, nós temos que crescer, nós temos que dar vida mesmo, pelo reino de Deus. o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que vai adiantar, amado? É preciso ter fé, não para salvar a sua vida nesse mundo, para viver bem nesse mundo, para viver confortável nesse mundo, para viver com esperança nesse mundo, para não ser amarrado a nada nesse mundo, para ser livre nesse mundo, porque a nossa herança não está nesse mundo. e a nossa fé não é só para esse mundo, a nossa fé vai além disso, foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como terra estrangeira, habitando aí com Isaac, e depois com Jacó, com Saúl, com seus netos, e esperou em Deus, e tomou posse da graça, porque ele tinha esperança fixa na cidade assentada sob o fundamento eterno, cujo arquiteto construtor é Deus, e nós temos que ter essa fé, e nós devemos pedir ao Senhor a graça dessa fé, porque a nossa fé não pode ser só para esse mundo. por amor que o Pai enviou o teu filho para nos salvar e a dor que mandou no ser de Jesus não foi maior que a vontade do Pai só por amor Cristo ressuscitou e hoje vive em cada um de nós e eu vou abraçar o sacrifício maior por amor não há ninguém que se doou como Jesus Ele se entregou e amou e amor a tu maior por você ninguém fará pra você entender que tudo que tudo foi por amor por amor por amor por amor por amor para que a palavra de Deus e a nossa oração chegue a todos que necessitam de uma graça hoje colabore deposite o valor que puder na conta Caixa Econômica Federal Agência 2399 Conta Corrente 3287 Dígito 6 Operação 003 ou acesse renascidosemptcoches.com Obrigado pela sua doação Amados irmãos e irmãs vamos orar vamos clamar ao Senhor eu quero fazer essa oração de entrega mas antes de fazer essa oração eu quero te lembrar que eu preciso da tua ajuda tanto financeiramente como espiritualmente nossas contas sempre aparecem e eu tenho dívida eu mantenho um centro de evangelização e mantenho toda uma evangelização e sem a tua doação fica complicado eu preciso da tua ajuda vamos orar junto Pai amado o nome poderoso de Jesus Cristo nessa terça-feira eu coloco na vossa presença na vossas mãos todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora você sabe a dor o sofrimento a angústia a tristeza a depressão as doenças Senhor que chegaram nas nossas vidas você sabe Senhor que nessa terça-feira entregamos nas vossas mãos o nome poderoso de Jesus Cristo todo o nosso sofrimento toda a nossa história toda a nossa situação tudo aquilo que temos e tudo aquilo que não temos nós te pedimos que haja com poder na nossa vida nós te pedimos que venha nos tocar que venha nos curar que venha nos santificar que venha nos mudar Pai amado no nome do teu filho Jesus Cristo que ressuscitou todos os nossos nós te pedimos agora que venha nos curar que venha nos libertar que venha nos abençoar que venha nos ajudar que venha tocar profundamente na nossa alma que venha tocar profundamente na nossa mente que venha tocar profundamente no nosso coração que venha tocar profundamente em todo o nosso sim porque nessa terça-feira eu coloco nas vossas mãos todas as pessoas que me pedem oração todas as pessoas que estão prostadas diante da doença prostadas diante do sofrimento prostadas diante de situações senhor familiares emocionais Pai amado no nome poderoso de Jesus Cristo nessa terça-feira eu entrego nas vossas mãos toda a nossa evangelização todo esse centro de evangelização toda essa devoção de Nossa Senhora da Primavera que o Senhor nos chamou para anunciar essa nova primavera para a humanidade coloco nas vossas mãos toda a comunidade renascida em Pentecoste eu coloco nas tuas mãos todos os amigos dessa comunidade todas as pessoas que tem nos ajudado que tem orado conosco que tem adorado o teu poder e a tua graça nesse lugar nós queremos vos louvar vos bem dizer engrandecer porque tu és o nosso Deus porque tu és o Senhor da nossa vida restaurador da nossa vida Senhor eu coloco nas tuas mãos esse casal em crise essa família nessa situação que ela se encontra nesse dia eu peço a tua força eu peço a vossa graça eu peço a vossa misericórdia para essa família eu peço a unção poderosa do vosso espírito peço que arrebente nessa vida hoje libertando de toda maldição de toda tristeza de toda ansiedade de todas as pragas de todo o trabalho de bruxaria e feitiçaria eu coloco na vossa presença agora na vossa na vossa bondade na vossa fidelidade na vossa graça e no vosso poder eu peço que haja poderosamente porque tu és o nosso Deus porque tu és o Senhor porque tu és a nossa recompensa tu és o nosso Salvador que a força poderosa do teu espírito habite na nossa vida agora e sempre pai amado no nome poderoso de Jesus Cristo nos levante nos sustente nos tire do abismo nos tire dessa lama nos tire dessa escuridão olhe para o mundo nessa terça olha para esse mundo em crise sempre em crise sempre no sofrimento e na escuridão Senhor olhai para os corações daqueles que pode mandar nesse mundo daqueles que tem autoridade nesse mundo olha para eles liberta de todo mal e nessa terça-feira eu oro pela essa cidade eu oro pela capital do Brasil eu oro para que o Senhor tire todo o mal desse lugar de todos os três poderes desse lugar Senhor arrebenta os corações desses homens desses homens que convergam desses homens que decidem desses homens que fazem lei desses homens que julgam desses homens Senhor que administram pela vossa misericórdia arrebenta nessa cidade essa cidade ela é fruto da profecia de Dom Bosco o Senhor que revelou essa cidade dessa terra que corre leite e mel eu coloco na tua presença para que o Senhor defenda para que o Senhor liberte para que o Senhor tire daqui expulse daqui todo espírito do mal todo espírito contaminoso todo espírito Senhor olhai para os poderes que estão nessa cidade e arrebenta nesse lugar porque assim o Senhor liberta esse Brasil Pai amado no nome poderoso de Jesus Cristo eu peço a tua força eu peço a vossa graça eu peço a vossa misericórdia eu peço que entrando nessa cidade faça o que fizeste em Jerusalém em Betânia em todos os lugares por onde passaste libertaste eu entrego nas vossas mãos nessa terça-feira nessa cidade bênção final compadre Moacir Anastácio que o Senhor te abençoe e te proteja que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz que o Senhor te abençoe com o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo fica com Deus caminha com Jesus Cristo e até amanhã se Deus quiser conheça a nossa loja virtual acesse renascidos em